E quem vai estrear também na Câmara Municipal em 2025 é o professor Mário Grespam, filho do saudoso secretário de Educação, Mário Grespam. O Mário Grespam já está aqui no nosso estúdio, é o nosso entrevistado do dia. Professor, eu quero agradecer a sua entrevista. Mário, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Obrigado, Ana, pelo convite, obrigado pela oportunidade, obrigado a todo o grupo RCN por estar me cedendo esse espaço. Vocês que há muitos anos vêm fazendo esse jornalismo de forma séria, de forma responsável. E para mim é um prazer estar aqui. Bom, vamos falar um pouquinho quem é Mário Grespam para as pessoas entenderem, né, quem não conhece. Ah, eu sou criado aqui em Três Aguas, nasci aqui em Três Aguas, filho do professor Mário Grespam, diretor de escola estadual, ex-secretário aqui por alguns mandatos. E nasci aqui, estudei aqui, me ausentei aqui de Três Aguas por quatro anos, onde eu fui fazer faculdade, fui morar em Lins, fiz faculdade em Lins, foi minha primeira faculdade. Sou tecnólogo de processamento de dados, me formei a primeira vez na área de tecnologias. Retornei para Três Aguas, no ano de dois mil comecei a trabalhar na prefeitura, no CPD, Centro de Processamento de Dados, então era assim chamado na época. E desde então sou servidor público, desde o ano de dois mil. Em dois mil e nove me formei em pedagogia, sou pedagogo também. E de dois mil e nove até agora, os anos de hoje, eu sou professor. Professor, trabalho nas escolas, seja na rede estadual, seja na rede municipal e também nos projetos sociais aqui do nosso município. Bom, professor, o senhor foi eleito pelo PSB, o senhor teve quantos votos? Fui eleito pelo PSB, tive mil quatrocentos e noventa e nove votos. Essa não foi a primeira eleição que o senhor disputa? Não, não, foi a segunda. No pleito passado, eu participei pelo PDT, terminei como primeiro suplente e na ocasião eu fiz quinhentos e oitenta e quatro votos. Continuei trabalhando, continuei esses quatro anos aí, formando grupo, conversando com as pessoas, mostrando que a vontade não era a mesma, a vontade ainda era a maior de ser vereador, de poder fazer algo aqui pelo nosso município, por todos os três laguenses. E dessa vez, Deus abençoe e deu tudo certo. O que que levou o senhor a entrar pra política, Mário? Ah, eu sempre gostei, igual como eu comentei aqui, sempre fui o servidor público, então eu tenho muito isso de servir as pessoas, eu gosto de servir as pessoas. Eu tenho muito claro na minha cabeça qual que é o papel do político, qual que é o papel do servidor público, e eu sempre quis fazer um pouco a mais, sempre quis fazer um algo a mais. E eu penso, né, eu noto que na Câmara é um lugar pra eu fazer um algo a mais pra nossa população. Qual que será a sua bandeira na Câmara Municipal? Olha, eu não vou ter uma bandeira específica, mesmo eu tendo uma atuação grande na educação, porque eu acho que o papel do vereador não pode se limitar a uma bandeira só, uma cidade do tamanho de Três Lagoas, né? Temos outras bandeiras importantes, como saúde, assistência social, a infraestrutura nossa aqui, a cidade, eu caminhei aí esses últimos 45 dias, todos os bairros, a cidade é um canteiro de obras, a cidade é um canteiro. Agora, desde 2009, eu transito na educação, eu sou da educação, então eu sei os anseios dos profissionais, eu sei as dificuldades, eu sei, assim, é um lugar onde eu estava habitando há muitos anos, mas eu quero participar, eu quero ser um vereador ativo em todas as áreas, todos os setores da nossa sociedade. O que o senhor entende que precisa ser melhorado em Três Lagoas, por exemplo, na educação, em área de infraestrutura, que o senhor entende que o senhor, enquanto vereador, pode contribuir para melhorar? Ó, a nossa educação, ela vem bem ao longo desses últimos anos, ela vem bem. Na parte de remuneração, temos um piso alto, o professor recebe um dos maiores pisos salariais do Estado, a palavra é melhoria, a palavra é continuar. Precisamos avançar um pouquinho na educação inclusiva, na educação especial, na capacitação, na melhoria dos profissionais, na criação de salas especializadas, com materiais didáticos, materiais paradidáticos, enfim, temos um transporte de qualidade, temos uma merenda de qualidade, os colegas são os professores, professor é uma classe que se dedica muito, que trabalha muito, eu acho que a palavra é melhorar, avançar, a gente continua avançando, temos um orçamento grande, significativo aqui em Três Lagoas, o ano de 2025, então é melhorar, é avançar, não só na educação, né, avançar em todos os setores. E na parte de tecnologias, onde eu fui formado também, diminuir um pouco a burocracia, diminuir um pouco, agilizar o atendimento ao cidadão, né. A maioria das pessoas trabalham das 7 às 11, da 1 às 5, e sempre, assim, resta para ela o horário do almoço ali para o atendimento. Então a gente queria diminuir, eu tenho algumas coisas em mente, para diminuir essa burocracia, essa agilidade no atendimento das pessoas. E o senhor acredita, enquanto vereador, né, por meio de projetos, enfim, indicações, o senhor consiga ajudar a administração, porque o papel do vereador é mais legislar, fiscalizar, mas o senhor entende que é possível também contribuir com o executivo nesse sentido? Entendo, entendo. Lógico, o principal papel é fiscalizar, criar as leis, mas eu acho que a gente tem que ser um porta-voz do povo, o gabinete nosso tem que estar aberto, a gente tem que ouvir as demandas do povo para levar para o nosso prefeito, para o doutor Cassiano Maia. O legislativo também tem esse papel, o vereador tem esse papel, de ouvir a população, sei lá, cobrar, de forma com diálogo, de forma amigável, levar para o nosso prefeito, doutor Cassiano Maia. Eu acredito muito na política do diálogo, na política da parceria. Eu penso que a Câmara tem o seu papel, e o executivo, a prefeitura, tem o papel dela, mas temos que ser parceiros, porque quem tem que ganhar com isso é a população. Nós dois, os dois poderes trabalham em prol da população. Ou seja, o senhor será um vereador de situação na Câmara? Sim, seria da base. Bom, professor, e ali pelo que o senhor já tem acompanhado, o trabalho do Cassiano, o que o senhor espera do novo prefeito de Três Lagoas? Olha, as expectativas minhas e o otimismo meu é grande. Eu venho conversando com ele, ele é muito atencioso, ele é uma pessoa bem preparada. Ao longo desses oito anos, ele ocupou vários cargos, várias secretarias, foi um bom vereador, foi um bom líder na Câmara, foi um bom presidente da Câmara. Eu estou bem otimista, a minha expectativa é alta, eu tenho certeza que ele vai realizar um grande trabalho. O senhor já tem em mente que qual é o primeiro projeto que o senhor pretende apresentar, assim que assumir, no próximo ano? Olha, eu penso muito nessa área da inclusão. Eu penso muito nessa área da inclusão. Eu quero, assim, reforçar muito essa parte, eu quero ver a construção de salas, de materiais, uma capacitação, assim, muito boa para os profissionais, eu quero muito atender esse público. E o seu partido PSB elegeu três vereadores, né? Vai estar, é o segundo que é o maior bancada, né? O primeiro é o PSDB, o PP, ambos fizeram quatro, o PSB fez três vereadores. O senhor acha que o partido está bem estruturado em Três Lagoas? Qual é a avaliação que o senhor faz do seu partido? Bem estruturado, um partido bem estruturado, um partido unido, que é importante. Converso com o Miro Santa Luzia, converso com o Pedrinho, temos, assim, somos todos os três, por coincidência, professores, né? Pensamos bastante na educação, no esporte, na juventude. Acredito que, por ter três vereadores lá, vamos ter bastante, assim, facilidade de diálogo na aprovação dos nossos projetos. Pois é, o senhor falou aí de professores, né? Além de vocês três, que são professores do PSB, outros partidos também elegeram professores, né? A Câmara vai estar cheia de professores, né? É, dessa vez, vários professores conseguiram ser eleitos, o que aumenta a nossa responsabilidade com a educação. Pessoas mais preparadas, né? Isso é importante também, né? Importante. Com conhecimento, né? Importante. Maravilha. Professor, eu quero agradecer a tua presença, desejar sucesso para o senhor, parabéns pela eleição, pela vitória. A gente sabe que não é fácil uma eleição de vereador, né? São muitas pessoas, é uma eleição muito diferente da eleição geral, quando se disputa para deputados, são menos candidatos, para vereador é uma concorrência muito grande e você conseguir obter mais de mil votos, não é fácil não, né? Não é, Ana. Aproveitar aqui também o espaço para agradecer, né? Foi recente agora a eleição, agradecer todas as pessoas que confiaram em mim, todas as pessoas que depositaram o seu voto em mim e dizer que contem comigo, meu gabinete vai estar aberto. Foi o que eu disse ao longo aqui do nosso bate-papo. É uma política de diálogo, uma política de amizade, para dar tudo certo para todo mundo. Maravilha, obrigada, viu, professor? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Daí a gente conversou com o professor Mário Grespan, foi eleito pela primeira vez vereador em Três Lagos e vai estrear no Legislativo no próximo ano.